Música Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira estamos aqui no nosso santuário, Nossa Senhora Aparecida de Itambaú temos a oportunidade de chegar na sua casa na hora em que o nosso bem-aventurado Donizete partiu para o céu sabemos que essa hora para todos aqueles que são devotos do bem-aventurado Donizete uma hora muito importante que nós estamos nos reunindo durante esse período de quarentena nessa hora para experimentar o fortalecimento espiritual nos nossos corações eu gostaria que você pudesse refletir hoje como que você tem vivido essa quarentena quais são as dores do seu coração, quais são as lutas que você tem enfrentado quais são as dificuldades que tem afligido o seu coração mas meu irmão, minha irmã, diante de tudo aquilo que se apresenta a nós como é importante que a gente possa sentir a presença amorosa de Jesus na nossa vida e no nosso coração o Senhor não nos abandona nós sabemos que o nosso bem-aventurado Donizete durante os dias que ele viveu aqui nesta cidade de Itambaú ele também passou por dificuldades também enfrentou as limitações do seu coração passou pelas dores, pelas perdas que todos nós passamos mas ele nos mostra com segurança aonde ele depositou a sua esperança e a sua esperança estava depositada em Deus a sua esperança estava depositada na intercessão de Nossa Senhora e foi justamente isso que deu a ele condições para enfrentar os desafios do tempo presente e assim também nós durante esse período de quarentena no recolhimento social que estamos vivendo diante das dores que temos passado diante do desespero que tem assolado a nossa vida meu irmão, minha irmã se nós olhamos para a história de amor que Deus celebra por cada um de nós se nós olhamos para a figura maternal de Nossa Senhora se nós contemplamos de que maneira que o bem-aventurado Donizete passou pelas lutas do dia a dia nós também vamos conseguir vencer e é justamente esta vivência da graça de Deus que nos dá força no nosso dia a dia para enfrentarmos os desafios do tempo presente então vamos neste momento solidificar a nossa fé vamos nos abrir diante da graça de Deus vamos pedir com que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo para que juntos possamos vencer esta pandemia e para que juntos possamos estar unidos diante da graça de Deus então que Deus derrame muitas bênçãos muitas graças sobre a nossa vida sobre a nossa história sobre tudo aquilo que nós temos vivido e que cada vez mais possamos dar passos nesse caminho de conversão que o Senhor pede a cada um de nós que somos filhos amados convidados para testemunhar o seu amor na nossa vida e na nossa história e eu gostaria de lembrar você que durante esse dia ainda nós temos momentos de encontro às 12 horas a nossa oração do Ângelos às 19 horas e 30 minutos o nosso terço em família durante esse mês de maio nosso querido Papa Francisco nos pede para estar rezando o terço em família e nós estamos fazendo durante a oração da noite às 19 horas e 30 minutos e é a presença eucarística de Jesus que nos fortalece em todos os momentos da nossa existência eu convido você a apresentar agora a sua água convido você a trazer diante da presença de Deus às intenções do seu coração e que você acolha a bênção gravada do bem-aventurado Donizete e que cada vez mais estejamos unidos nesse caminho de conversão um forte abraço a todos amém Legenda Adriana Zanotto